Olha só, Amanda, Raquel, eu vou chamar mais uma pessoa pra nossa conversa. É um jornalista, colega, pai de autista, autor desse notável livro. Um livro que quem não leu e quer saber um pouquinho melhor do universo, eu recomendo, do universo do autista, Meu Menino Vadil. Foi publicado no ano passado. Vamos aplaudir Luiz Fernando Viana. Luiz, muito obrigado pela presença. Parabéns pelo seu belo livro. Agora, é um livro que o leitor percebe que foi escrito, é de uma humanidade, foi escrito principalmente, eu acho que a palavra é honestidade, guia esse testemunho seu. Por que você precisou escrever esse livro, Luiz? Eu digo também, por ser jornalista, eu achei que a melhor maneira de eu falar dessa história era se escrevendo, porque eu sempre digo que se fosse um médico, eu ia tentar alguma coisa que fizesse bem pro meu filho na área de saúde, etc. E eu achei que a história dele não podia ficar restrita à minha vida, à vida da família, porque havia algo ali que podia interessar a um número maior de pessoas. Primeiro por causa do autismo, como você está vendo, é uma história que atrai muitos interesses, e depois por causa das particularidades da vida dele, que são muito específicas, que rendem quase que um romance, tantas são elas. E na hora de eu decidir escrever, eu achei que não faria sentido eu colocar meu filho como se fosse um objeto externo a mim. Ah, vou falar sobre o meu filho. Na verdade, eu tinha que falar de mim mesmo, e falar de como eu sou estranho, como eu digo, tanto que o título do livro é Meu Menino Vadil, Histórias de um Garoto Autista e Seu Pai Estranho. O pai estranho está aqui. Porque senão fica aquela coisa, meu filho é diferente, é especial, ou nome que seja, como se nós, digamos assim, não tivéssemos nada a ver com isso. Na verdade, fazemos todos parte de uma mesma sociedade, e não só pelo componente genético, mas por várias razões, ele me espelha e eu espelho o Henrique. Então, na verdade, foi uma tentativa de contar a minha vida, não foi uma questão de ego, mas uma questão de que iluminar mais a vida do Henrique e mostrar como estamos todos na mesma, como você disse, humanidade. Quão severo é o autismo do Henrique, seu filho? É o nível 3. Ele precisa de suporte para tudo, de ajuda para tudo. E vai ser assim? Vai ser assim para sempre. A gente estava ouvindo, quer dizer, quando veio o diagnóstico dele com 4 anos, na infância, a gente, eu e a mãe, achávamos que não ia ser tão severo assim. Na época, existia um diagnóstico chamado transtorno invasivo do desenvolvimento sem outra especificação, que a gente chamava de autismo atípico. Ou seja, não sei o que é. É porque o Kaner lá queria tanta caixinha assim, os médicos perceberem, não, tem gente que parece, mas não é, mas a gente não pode botar o nome dele aqui de autismo por causa do Kaner. Então, vamos criar outro negócio. Exatamente, aí o negócio servia para tudo. E a gente saía com esse diagnóstico achando, poxa, então não é tão mal assim, pode ser que tenha jeito. Mas com o tempo a gente foi vendo que não, que era um caso realmente muito severo. E agora que ele está com 17 anos, quer dizer, isso fica mais patente por causa da questão física, da força, da sexualidade, da dificuldade de você encontrar uma rotina interessante para ele. Então, hoje, com 17 anos, a situação é bem difícil. Você também fala no livro de idealizações que falseiam a realidade dos autistas e da vida dos pais de autistas. É, eu digo que há uma tentativa de disfarçar as dificuldades através da ideia de que é uma bênção você ter um filho com deficiência. E eu entendo, porque é uma forma de defesa de você dizer, não, então eu vou acolher o meu filho, ele é uma bênção para mim e que se dane o resto. Eu acho compreensível, mas eu não concordo. Eu acho que a gente tem que olhar as dificuldades de uma maneira clara, lidar com elas, inclusive, dentro do possível, publicamente, politicamente. Quando você transforma o seu filho, digamos, numa questão muito sua, você perde a dimensão política da coisa. Então, quando eu escrevi o livro dessa maneira, foi para dizer, olha, não é tão fácil quanto às vezes a gente pensa que é. É, na contracapa você diz isso, se pudesse escolher não teria um filho autista, que a convivência com ele provoca mais angústia que o prazer, mas diz, ainda assim amo meu filho mais do que qualquer palavra pode traduzir. É, porque ele dá, assumir essas dificuldades, assumir essas dificuldades não quer dizer que seja desamor, né, na verdade, é que essa história do amor incondicional não é bem assim, né, todo amor tem umas certas condições, né. Então, na verdade, eu amo profundamente, mas eu, até por isso, eu encaro com muita nitidez as dificuldades que existem. A sua convivência com ele hoje? É episódica, porque ele ficou um tempo morando um ano nos Estados Unidos, um ano aqui, né, um ano com a mãe, um ano aqui. Por causa da separação. Por causa da separação, a mãe se mudou para Austrália, depois para os Estados Unidos. E agora, está um pouco confuso, ele passou um mês comigo, nesse início de 2018, e volta em meados do ano para passar mais um período. Então, eu digo que cada volta você reconhece o seu filho, mas ao mesmo tempo é uma outra pessoa, né. Mas isso seria com qualquer filho? Qualquer filho? Sim, mas tem uma dificuldade, ao não ser verbal, e a conversa é um pouco mais complicada. Ele é não verbal? Ele é não verbal. Ele fala palavras soltas numa prosódia que eu entendo, que algumas pessoas entendem, mas a maioria das pessoas não entende. Eu aprendi lendo o seu livro.